Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos explorar a profunda mensagem transmitida pela obra de arte, uma obra icônica, O Grito, de Eduardo Mux, em conjunto com um poderoso versículo bíblico. A imagem do Eduardo Mux, a imagem do grito, é uma imagem intensa e expressiva. Ela captura a essência da angústia humana, transmitindo uma sensação de desespero, de desconforto. Muitas vezes em nossas vidas, podemos nos encontrar em situações semelhantes a essas que o Eduardo Mux transmite aí na obra. Quando nós nos sentimos sufocados pela ansiedade, pela dor, pelo desespero. No entanto, mesmo em meio a essa angústia que nós passamos, o Salmo 46, no versículo 1, ele nos lembra de uma verdade reconfortante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras poderosas nos convidam a encontrar abrigo, buscando nele força e consolo em momentos difíceis. Outra obra que mostra esse conforto é a obra A Tempestade no Mar da Galiléia, do Rembrandt. É uma pintura intensa e dramática. Ela é descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Essa obra de arte do Rembrandt, ela evoca a ideia de encontrar conforto e proteção divina em momentos de aflição. Ela ilustra a mensagem de que Deus está presente. Ele está presente para nos socorrer e nos fortalecer em tempos difíceis. Essa cena, ela transmite a ideia que mesmo em meio às adversidades, em meio às angústias da vida, a presença divina é o refúgio, é uma fonte de força. Outra imagem que mostra essa busca pelo consolo divino é a oração no jardim espanhol, el greco. Essa pintura retrata Jesus em oração no jardim de Getsemane, buscando essa força, esse consolo divino. Quando enfrentamos desafios que parecem que vai nos esmagar, é essencial lembrar que nós não estamos, nós não estamos nunca sozinhos. Deus está ao nosso lado, pronto para nos acolher em seus braços. Ele é o nosso refúgio. É um lugar seguro onde podemos encontrar a paz, encontrar o descanso, em meio a toda essa tempestade. Uma outra imagem que eu quero compartilhar com vocês é a ressurreição de Lázaro, do italiano Caravaggio. Essa pintura, ela retrata o momento em que Jesus ressuscita Lázaro dos mortos, simbolizando a conquista sobre a morte. É a manifestação do poder divino. Ao longo dos séculos, inúmeras pessoas encontraram conforto e força em Deus durante os momentos de angústia, durante os momentos de desespero. Suas histórias de superação nos inspiram a lembrar de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar esperança e renovação em nosso relacionamento com Deus. Assim como a obra O Grito, de Eduardo Muxi, ela revela essa angústia, essa tristeza, essa dor no nosso interior, também somos convidados a contemplar a beleza da criação de Deus ao nosso redor. A natureza nos recorda a presença divina, a presença de Deus constante e a capacidade que Deus tem em nos trazer a paz e a serenidade em nossas vidas. Outra pintura do Rambran, que eu trago para vocês, é o Bum Samaritano. Esse é um exemplo inspirador de como a arte pode transmitir valores humanitários e promover a reflexão sobre a importância de nos apoiarmos mutualmente. Além de buscar o refúgio em Deus, também podemos encontrar conforto na comunidade e no apoio mútuo. Quando nós estendemos as mãos uns aos outros, compartilhando amor, compartilhando compaixão e encorajando, nós tornamos instrumentos de socorro divino na vida do próximo. Enquanto contemplamos a obra de arte, o grito, e refletimos sobre os versículos do Salmo 46, o versículo 1, somos convidados a enfrentar nossas próprias angústias com coragem e fé. Lembre-se, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está conosco, fortalecendo-nos, Ele está nos guiando e nos dando direção, colocando luas aos nossos pés. A obra de arte, o grito, e o versículo 1, do capítulo 46 de Salmo, nos lembram de que, apesar das dificuldades, nós não estamos sozinhos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente para nos socorrer na angústia. Que essa mensagem possa ser um lembrete constante em nossas vidas, nos dando esperança e coragem para enfrentar qualquer desafio. Eu agradeço você por assistir até agora. Que isso faça parte sempre das suas motivações. Que você encontre paz e fortaleza em Deus, em todos os momentos de sua vida. Até a próxima!